Está no ar mais um Perdidos no Play, eu sou Rafael Amon e se você acha que só tem um jeito certo de jogar RPG, você tá errado. Recentemente a Nani do Casa Velha postou esse tweet aqui, ó. Reclamar e menosprezar o jogador que fala do próprio personagem em terceira pessoa só te faz ser um enorme babaca. Isso trava, ofende e afasta as pessoas do RPG, além de ser uma diarreia de regras no jogo alheio. RPG muitas vezes é desafio e superação pessoal, tem a respeito. Eu até entendo quando uma pessoa vê uma stream do tipo Critical Role, que tem o Matt Mercer e todos aqueles atores, aqueles voice actors, fazendo interpretações maravilhosas dos personagens e a gente realmente emerge junto com eles na história. É fora de série a gente acompanhar uma mesa do Critical Role, ou por exemplo, trazendo aqui para o Perdidos no Play recente, a gente acompanhar o Balb fazendo o Goblin, o Verderfuck, tão verborragicamente na nossa mesa. Isso é muito legal, isso traz a gente preso dentro da história. Mas isso nem de longe é a única forma de se jogar RPG. Você pode interpretar o seu personagem que não é nem bem interpretar. Eu já disse aqui nos vídeos anteriores que eu não gosto do uso de interpretação de papéis para definir o RPG. Eu gosto mais de assumir o personagem, que é você viver uma outra personalidade, ser uma outra pessoa dentro daquele jogo. Isso para mim é o RPG. E eu conheço muita gente, inclusive, que prefere jogar em terceira pessoa e falar Ah, o Baldur desce do cavalo, ele puxa sua espada e começa a olhar entre as árvores se algo aparece. E só vai fazer isso na sessão inteira desse formato e está completamente ok. E se você for reparar, mesmo nas mesas com a atuação mais grandiosa em que você vê mais o cara mudando voz ou impostando ou fazendo uma dramaticidade maior, em alguns momentos ele interage em terceira pessoa. Ele não fica a todo momento falando em primeira pessoa. Ah, existe essa variação. Isso é o normal, isso é o padrão, inclusive, você migrar tanto de primeira para terceira pessoa quanto, às vezes, você também falar em off. Isso é muito normal de acontecer numa mesa de RPG. E nem por isso é uma mesa ruim ou nem por isso está se jogando errado o RPG. Eu acho que as pessoas têm que parar de pensar em um conceito só e que aquele seja o certo que vai abranger todas as mesas de RPG, todas as formas de jogar RPG. O que a gente diz, o errado de jogar RPG é uma mesa que não está se divertindo, que não está se respeitando e que não está seguindo nada das regras do que aquele jogo se propõe. Isso sim é jogar errado o RPG. Agora, tudo que vem fora disso não tem erro nenhum. Se você joga em primeira pessoa, está ok. Se você gosta de atuar e ser expansivo, está ok. Se você gosta de só usar a terceira pessoa, está ok. Se você é tímido e fala pouco e gosta muito mais de ouvir os seus amigos que estão ali dentro da mesa, está ok. Se todo mundo está se divertindo, essa é a proposta da mesa e todo mundo se respeitando, você está jogando RPG certo e essas pessoas que comentam esse tipo de coisa nos canais e nos vídeos e nos chats de stream que elas estão participando, não faça isso, cara. Não seja desrespeitoso com a pessoa que está produzindo conteúdo, com a pessoa que está ali dispondo do tempo dela, não só para jogar com os seus amigos, mas ela também está pensando em você que está assistindo. Ela também está pensando que tem uma pessoa do outro lado que às vezes não está num dia muito bom e que ela pode alegrar essa pessoa, que ela pode trazer alguns momentos de felicidade num dia ruim que a pessoa esteja. Então, não faz o caminho inverso também. Não vem jogar lixo no conteúdo dessas pessoas, no chat, no comentário. Vamos ter, como diz o Pedroca e o Rocha, vamos ter boas rolagens. Aproveita que você ainda está aqui e deixa aqui no comentário como é o seu tipo preferido de jogar RPG, como é que você faz na sua mesa, como é que o seu mestre interage, você gosta de atuar muito, você é mais caladão, você é mais terceira pessoa, mais descritivo. Diz aí para mim e até um próximo vídeo. Valeu!